Ok, organizei tudo, mas e aí, como é que eu faço pra manter essa organização? Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Já organizou tudo aí nessa casa? Tá com medo de não saber como manter essa organização, né? Hoje eu vou te ajudar. O Leandro deixou um comentário aqui no canal, dizendo que organiza, mas ele não sabe como manter essa organização. Então eu separei sete dicas pra te ajudar a manter essa organização. A primeira regra, que é primordial, é você tirou do lugar, usou, devolve pro lugar. Você organiza as coisas, define onde elas têm que ficar, e aí você pega, usa, e aí você coloca em outro lugar. Não faz sentido. Você tem que imaginar que tem tipo um imã, sabe? Então você tira aquele objeto do lugar, você usa, e aí depois o imã tem que puxar ele de volta pro lugar. Se não, não adianta nada e a sua organização não vai durar nada. Pra se manter organizado, você também precisa fazer um checklist das suas atividades. Então, por exemplo, tudo que você precisa fazer no dia, você precisa fazer uma lista, e aí você sabe que você vai precisar de tais coisas. Por exemplo, ah, eu vou lavar louça agora. Então eu sei que eu vou ter que estar lá na pia, e eu preciso deixar tudo organizadinho. A pia precisa estar limpa, não pode ter nada no escorredor, porque senão eu não vou conseguir colocar as coisas que eu tô lavando no escorredor pra secar. Então você precisa planejar as suas atividades pra você manter a organização do seu dia. Senão a gente nunca sabe o que tem que fazer, em qual hora que tem que fazer. Aqui a gente já falou na série da Marie Kondo, se você quiser assistir, clica aqui. Mantenha poucas coisas na sua casa. Você não precisa ter uma tonelada de coisas, você não precisa ter uma tonelada de pano de prato, você não precisa ter uma tonelada de roupa, você não precisa ter 350 mil pares de sapato, você não precisa. Tendo menos coisas, tendo só o essencial pra você viver, só aquilo que você realmente gosta e que te traz alegria, facilita na organização, porque você não tem que ficar empilhando. O espaço que você tem é o suficiente pra quantidade de coisas que você tem. Essa é boa, arruma a cama assim que você levantar. Tá, minha falha, hoje eu não arrumei, mas todo dia de manhã, assim que eu levanto, porque eu sou a última a levantar, o Diego levanta primeiro que eu, eu sempre arrumo a cama. Assim eu mando a mensagem pro meu cérebro de que o dia vai começar organizado. Então eu já vou lá, já arrumo a cama, é rapidinho, é só esticar o lençol, não precisa arrumar, tipo, hotel e dobrar lindamente as coisas. É só deixar ela organizada. Mantenha suas gavetas e prateleiras organizadas. Como é que a gente faz isso? Toda vez que você pegar uma roupa, você pega, usa, aí não vai lavar ainda, usou só um pouquinho, ou eu aqui, no caso, gravei com essa camiseta. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa camiseta, eu vou dobrar e colocar ela no lugar do jeito que eu tirei. Então, nada de pegar a roupa, usar e depois jogar em cima da cama, ou jogar em cima da cadeira, ou jogar dentro do guarda-roupa de qualquer jeito. É importante que você dobre e respeite as regras que você criou pra cada uma das suas gavetas e prateleiras. Leve esse lema pra vida. Sujou, limpo. Sei que você já ouviu isso por aí, alguma vez na sua vida. Então, assim, sujou alguma coisa, não deixa pra depois. Eu sei que às vezes a gente deixa pra lavar a louça um pouco depois. Tudo bem, mas não deixa pra lavar muito depois. Não deixa acumular. Porque quanto mais acumula, mais bagunçado fica. E mais preguiça vai dar. Aqui em São Paulo tá ficando frio, então tá difícil lavar a louça, porque a mão fica muito gelada. Então, o que a gente faz? A gente tem lavado louça com mais frequência, porque em cinco minutinhos, como só sou eu e o Diego, em cinco minutinhos a gente já lava a louça rapidinho e não fica empilhando as coisas lá na pia. Crie uma rotina de organização pra você. Por exemplo, de manhã, o que você vai fazer? Você sabe que você vai acordar, aí você vai arrumar a sua cama, aí você vai trocar de roupa, você vai escovar os dentes, vai tomar café. Então, cria essa rotina. Cria a rotina das coisas que você vai fazendo. A agenda é muito importante nessa hora, porque a gente tem noção do tempo que a gente gasta e o tempo que a gente vai precisar pra fazer cada uma das nossas atividades diárias. Deixar o ambiente organizado também tem a ver com deixar a sua rotina organizada. Usa e abusa da agenda, usa e abusa de programar e planejar os seus dias, suas refeições, planejar tudo. Parece chato no começo, mas é sério, é libertador. E aí você vai perceber que sempre tem um tempinho pra você fazer um exercício, sair com os amigos, tomar um café, assistir um filme. E aí, gostou das dicas? Como é que você mantém a organização aí na sua casa? Continua assistindo os vídeos do Organiza Daphne clicando aqui, deixa seu joinha, comenta, que quem sabe no próximo vídeo eu não uso o seu comentário e a sua sugestão pra gravar um vídeo. E até a próxima dica. Um beijo.